Começando mais um vídeo, vivendo em aventuras, hoje nós estamos em Blumenau Olá aventureiros, acabei de tomar um café com Cuca, lógico que chegando em Blumenau eu tinha que novamente comer essa iguaria Então a gente estacionou aqui, chegamos ontem, a gente estacionou num posto bem no início de Blumenau Posto 24 horas, muito bom, pessoal bem receptivo, olha aí A gente parou num lugar bem bacana, lá atrás a gente podia parar também, mas a gente achou melhor parar aqui Porque também é mais plano aqui, tá? Então a gente tomou banho, tudo dentro da nossa casinha aqui Agora tomamos um café da manhã, arrumamos o cockpit Demos aquele grau no cockpit aí, tudo limpinho, show limpinho Agora a Larissa tá mudando de roupa, a gente vai encher a caixa d'água e vai rodar mais um pouquinho aí Né? Hoje a gente vai lá no centro de Blumenau conhecer a Vila Germânica Vem com a gente Chegamos aqui na Vila Germânica Vamos entrar no Parque Vila Germânica agora Tem quadra de areia, de tênis, tem quadra de vôlei, tem quadra de futebol, de basquete Vista de cooper, playground, é bem legal Então, você que vem pra Blumenau, dá uma passadinha aqui na Vila Germânica, né? Sim Isso aí Estamos aqui na Vila Germânica Vocês viram que fica bem pertinho do parque O parque fica do outro lado da rua, pra quem vê, é muito perto Então, olha que bacana, pessoal Capital da cerveja, quem gosta de cerveja, aqui é o lugar Né? E a gente tá conhecendo, hoje é domingo Então tem muita coisa fechada E agora também são 10 horas da manhã ainda Tá bem cedo pra ter alguma coisa aberta Aí, ó, aqui tem um restaurante aqui dentro dessa Vila Germânica E aqui é uma das ruazinhas da Vila Germânica Tem algumas lojinhas de cada lado aqui, aqui é um restaurante Tem algumas lojinhas que já estão abertas, ó Chegamos na prefeitura de Blumenau É bem próximo lá ao parque, mas precisa vir de carro, tá? E aí, pessoal, olha só que linda aqui a prefeitura Olha que top total A gente seguiu o... O caminho aí do Google que a Luciana colocou Que dizia ser um mirante na Rua Lages E realmente é mirante, olha só Mas é um mirante particular É um mirante particular Olha que treta, ó É top, o lugar é bem alto mesmo Rua Lages, tá? Só que aqui, pessoal, olha só Nós subimos pela essa rua de terra aqui É só um pedacinho de terra, ela era asfalto Só que aí, de repente, ela para aqui, ó E aí ela para aqui, ó Proibido E agora tem que manobrar a van aqui, ó Entendeu? Aí que está presepado, ó Vai dar É apertado, mas a gente dá um jeito aqui Tá vendo? O GPS nem sempre te manda para um lugar legal Olha! Quando a gente pensa que ainda está chegando Chegamos Essa daqui é a Santa Catarina 421 Uma das opções de Blumenau à Pomerode É a Santa Catarina 421 É a Santa Catarina 521 É a Santa Catarina 521 E aí, ó Ainda não, não tem tempo para ir Eu não tenho tempo para ir Eu tenho tempo para ir Eu took a red pill Eu sei que vida é short, então eu quero viver real But how's it supposed to feel? 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 Se inscreva no canal 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 E agora a gente vai lá conhecer O centro turístico histórico da cidade É isso aí, bora lá A gente tá num centro De Bommerod É tipo de uma vilinha Que tem diversas lojas aqui Tem uma cervejaria Não sei como se fala Se pronuncia Alguma coisa assim Que é alemão Então é bem na esquina lá Onde eles fazem a cerveja mesmo Ali mesmo E aí tem várias lojinhas bem bacanas E essa aqui é quase meu nome E essa aqui é quase meu nome A gente vai dormir lá naquela pracinha A gente vai dormir lá naquela pracinha Onde vocês viram A gente vai fazer umas filmagens À noite lá E amanhã a gente Amanhã é segunda-feira Nós estaremos por aqui também Vamos filmar também aqui na segunda-feira Pra ver como que é a semana do De quem mora em Bommerod Quem souber me fala Olha quantos ovos tem colocado aqui Meu, são muitos mesmo Até engalhos pequenininhos Eles amarraram todas aqui É a casca do ovo pintado, pessoal Então eles fizeram numa Como é que chama, Luciana? Numa telinha, né? É que aqui em Bommerod Hoje é bem característico, né? A Páscoa Então eles fazem uma grande festa A gente já vai filmar o ovo gigante Fica aqui o ano inteiro Pessoal, pra vocês terem ideia Eu vou virar pra vocês olharem aqui São ovos descascados Eles abriram só a pontinha de baixo Tira o conteúdo do ovo Pinta a casca E põe numa telinha Porque tem milhares de ovos aqui Então eles devem juntar Deve ter feito um combinado com o pessoal Porque tem muita coisa aqui Olha só Esse estacionamento Que a gente tá aqui agora Ele teve uma entrada Sem cancela Eu acho que isso aqui é público, né? Eu acho É público esse estacionamento Só que é bem cheio É Aqui a gente não conseguiu parar Porque já tá cheio Mas então você que vem pra cá No centro Dá uma rodadinha aqui Que é free Não tem cobrança nenhuma, não Olha só o tamanho do ovo Pra você ter ideia Olha o tamanho aqui, ó Gigantesco Alto pra caramba Bem legal Bem legal É isso aí Aqui no centro de Pomerode Uma cidadezinha bem legal mesmo Bem confortável Pra referenciar esse lugar aqui Onde nós estamos Esse estacionamento Que eu tô falando com vocês A entrada dele é aqui na rodoviária A entrada dele é aqui na rodoviária, ó Tá vendo? Então você entrando aqui pela rodoviária Você tem livre acesso Não tem cobrança A gente acabou de ver aqui Não tem cobrança Saída por aqui, ó E o estacionamento é grande Só que é bem cheio, né? Então atrás você vê aqui O ovo ali É bem Só que é bem cheio Agora são Quase cinco da tarde Então a gente começa a ver Uma vaguinha aqui Outra ali, ó Já tem mais Vagas disponíveis A gente veio um pouco mais cedo Tava entupido isso aqui Então se você quer passar uma noite No centro de Pomerode Vem a partir desse horário Porque a parte da manhã Até agora há pouco Tava lotado Aqui não tinha onde parar o carro E agora já tem vaguinha aqui Já tem um monte de vaga Imagina morar Numa casa Nesse jeito aqui, ó Olha que legal Essa casa aqui, ó Quintalzinho Cheio de árvores Cortíferas Olha que legal É bem pequeno O centro de Pomerode Mas aqui Pra vocês Se referenciarem Aqui atrás A minha direita Aqui atrás É o zoológico Então o espaço É bem pequeno Mas tem bastante coisa Né, Luciana? É Bem bacana Nós chegamos aqui Pra bater um rango legal A gente tá numa pizzaria Aqui na Shen Essa pizzaria Ela fica antes Da entrada De Pomerode Tá? Então você chegando Aqui na entrada À esquerda Você já acha ela E aqui a gente tá E aqui a gente tá Luciana A galerinha aqui Marissa Mexendo no celular Luciana também E a nossa casa Tá lá pessoal A nossa casa Tá aqui Ó Isso aqui é a Pomerode Tem uma franca tupiri E o outro é? Vegetariana Vegetariana Muito boa Agora Bora comer Vamos lá Hoje é o terceiro dia Já Tá nublado Então a gente Não tá recebendo Muita carga A gente não tá recebendo Muita carga Hoje é o terceiro dia Porque tá nublado Olha aí Como é que tá Mostra aí, Luciana Aí, ó E aí O que a gente vai fazer? E aí a gente vai Ligar o gerador Duas horinhas de carga Com o carregador Já é o suficiente Pra casa Não precisa mais que isso Porque tá 12.2 Eu não deixo a bateria Descer de 12 Tá pessoal? Isso é uma mania Que eu tenho E eu acho que isso é muito bom Quanto menos você deixar descer Melhor pra vida útil dela Por isso que eu vou fazer isso agora Pronto Isso aí Agora duas horinhas de carga Resolve o nosso problema Tá vendo? Qualquer lugar a gente tem água Tem luz A gente vive muito bem E eu vou mostrar onde a gente tá Continuamos aí na praça No pórtico de Pomerode A gente dormiu aqui Muito seguro lugar Muito tranquilo E é isso aí Não exatamente bem aqui A gente dormiu atrás Daquele ônibus Exatamente onde tá Aquele carro vermelho lá Estacionado ali na lateral Quando a gente dormiu Não tinha nenhum carro aqui Tava vaziozão Geral Tá? Olha aqui a praça de Pomerode Tranquilo Não tinha nada aqui Então a gente dormiu A gente achou que não tinha perigo Você vê pessoal Quando vocês vão dormir num lugar Vocês já sabem Se é seguro ou não Aqui você vê pelas casas Com muro baixo É... Então assim Não tem nada de grade Em janela Em porta Por aí você já percebe E outra coisa Tem muitas câmeras aqui Tá? A cidade de Pomerode A gente percebeu Que tem bastante câmera Em tudo quanto é poste Vou mostrar uma pra vocês Tá vendo lá Câmera lá Tá vendo? Vim aqui no portal De Pomerode Onde vocês estão vendo Essa salinha aqui Aqui é uma lojinha Muito legal Eu não filmei lá dentro Tinha algumas pessoas Você não ia ficar também Desconfortável Pra algumas pessoas Que não querem ser filmado Mas aqui é muito legal Então lá em cima Vocês tem Como dá pra ver Lá na janela Tem bastante É... Presentinho Bastante gift Lá em cima E aqui tem um banheiro Ali dentro Aqui São informações Tá vendo aquela Aquela estrutura Do portal Vocês percebem Que a madeira Tem madeira No meio de tijolo Você sabe o motivo Luciana Por que que tem aquele Por que que tem aquela estrutura Gente Muita gente vai saber Melhor do que eu Mas ali é uma estrutura Que a gente viu Que é muito comum Aqui na cidade Foi trazida Pelos Pelos alemães Que é uma estrutura De madeira Que não tem Parafuso Nem prego A madeira é encaixada Pra fazer as construções E aí eu me dei conta Falei Olha Por isso que o coração De Pomerode É assim também E olha que lindo Por isso que o coração Tem essa estrutura Né E a gente agora Saindo daqui Da... Depois do café da manhã Né Saindo daqui da praça A gente vai passar Pela roda em Chaimel Pra ver mais casas Nesse modo Né E aí como pra gente Tudo é novo Né Olha que lindo A gente viu que esse mastro É bem comum Nessas cidades aqui do sul Pelo menos a gente já viu Em Blumenau Viu aqui E também uma tradição europeia Que foi trazida pro Brasil Bem bonito, né Ele retrata As atividades As características De cada localidade E aqui novamente Pessoal Olha que legal O coração Com aquele formato Que é feito Das amarrações De madeira Das casinhas Ó Que é feito 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri